Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia, e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor Olha, Aquário, se você está de olho em alguém, né? E quer chegar junto, mostre um pouquinho mais de paciência no comecinho do mês, tá? Mas aproveite ao máximo a fase entre os dias 6 e 30. Aí vai ser o momento certo para você atacar e ouvir também segredinhos de amor. No romance, no romance Aquário, a primeira semana pode trazer risco de atritos que podem acabar azedando o clima 2, hein? Pega leve, portanto. Mas tudo vai melhorar, tudo vai fluir legal depois dessa fase, tá? Família e amigos Aquário, seu signo tem um jeito desapegado, né? Mas pode colar nos parentes e amigos, querendo um pouco mais de atenção deles. Será? Carência? Minha amiga aquariana, meu amigo aquariano. A partir do dia 6, recorra ao diálogo para resolver diferenças e perrengues. Até porque, né? Com briga, com violência, com agressividade, a gente não resolve nada. Trabalho e dinheiro Júpiter! Júpiter pode atrasar um pouquinho a conquista de algumas metas a partir do dia 10, né? Porque como eu já falei, Júpiter começa o movimento retrógrado no signo de Escorpião. Além disso, você vai atrair apoios com a sua boa lábia. Pode lucrar com ideias e atividades diferentes, inclusive algo que você sempre quis fazer, Aquário. E aí, gostou? Então manda para a sua irmã astral, para o seu irmão astral, né? Clica aqui em compartilhar e manda lá, valeu! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Aquário! Amém! Amém!